Seu ilha chama na viola o vaqueiro ferroado, vai lá, não brinca não, segura Vaqueiro vai pro meu Brasil Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tu asas a tuas mena, não me cansa menina, eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo, quando te canto e te beijo, chego até flutuar E vem com meus braços, neném, e deixa teu corpo eu sonhar Tu me chama seu réu, se não me chama meu lance eu vou Te amar, sou o vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou o vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Vaqueiro vai Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Tu asas a tuas mena, vou me cansa menina, eu fico ferrado Aumenta mais meu desejo, quando te canto e te beijo, chego até flutuar E vem com meus braços, neném, e deixa teu corpo eu sonhar Tu me chama seu réu, se não me chama meu lance eu vou Te amar, sou o vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Te amar, sou o vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado, eu sou teu gato Traz o robo na vaqueira, vai de piada Ei, castiga a vaqueira O cavalo, sargento, a vaqueiro, prepara Abra a boiteira, o boi, bota a cara Correndo com o dedo da pegada Dois aglorados, vaqueiros O cavalo, sargento, a vaqueiro, prepara Abra a boiteira, o boi, bota a cara Correndo com o dedo da pegada Dois aglorados, vaqueiros A derrota do povo Tratadoriza, jeito calado De água e banho Vaqueiros, plantam montar Purar, não batendo, bichinho É esporte e dá prazer, tem meu fama alegria Traz a pista muito popular, nas corridas não pode Cavalo, boi, vaqueiro Traz a pista muito popular, nas corridas não pode faltar Cavalo, boi, vaqueiro Vaqueiro, cavalo e boi, pulha, cerveja gelada Se levanta, chapéu, bota, é o show da vaqueja Vaqueiro, cavalo e boi, pulha, cerveja gelada Se levanta, chapéu, bota, é o show da vaqueja Do vaqueiro, fazendo bonito, derrubando no dedo da faixa Fazendo bonito, derrubando no dedo da faixa Do caio, vaqueiro, aplaudi, esse vaqueiro cair a chugras Amigos do vaqueiro, esse é o grupo, rapaziada Esse é o amigo do vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o voo É o cavalo, é o cavalo, é o cavalo, é o cavalo Correboi, namorado, bacana O vaqueiro é uma grande família Amigo, amigada, amigada A nossa maior voce, é o cavalo, é o cavalo, é o voo A nossa maior voce, é o cavalo, é o voo É o prêmio, está-se, provéu A nossa maior voce, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o voo Não se admire se um dia um beija-flor Não lhe dera um beijo pra ti Fui eu que mandei um beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que não te veja Que saudade Mas se quiseste botar Aquele nosso namor Mas eu caia no choro Eu ando pelas estradas O que é que eu posso fazer Namorar é minha assim Meu gosto é mesmo é de você O cajueiro me faz um favor Passa lá em casa e diga meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um pássaro Porque ela me deixou O cajueiro me faz um favor Passa lá em casa e diga meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um pássaro Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavale e acela Pelo sertão vivo a procura até Eu bebo e choro em meu coração Feio alucinação só batendo o curé O cajueiro me ajuda aí Não deixe eu me agarrar assim Pois tem a vida do meu coração Que não bate, mas não dá só um pedacinho Pois tem a vida do meu coração Que não bate, mas não dá só um pedacinho Ei Marcos Eu estive aqui nessa cidade em 2001 O cajueiro me faz um favor Entra lá em casa e diga meu amor Passa pra ela que eu estou sozinho Igual um pássaro Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavale e acela